Olá, olá, olá! Será que estamos ao vivo? Deixa eu me organizar aqui. Ao vivo? Nunca, sempre demora, sempre demora. Agora sim! Boa noite, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Hoje teremos uma live super especial. Ah, inclusive eu vou até anotar aqui, fixar um comentário, que vai ser uma live com um convidado especial. A Lu já está aí? Boa noite, minhas amoras! Como vocês estão? Todo mundo já assistiu a aula 2? Me contem enquanto eu vou escrevendo aqui, tá? É, live. E aí, minhas amoras? Deixa eu só escrever aqui um comentário. Ai, meu Deus, que difícil escrever com o celular aqui no... Oi, minhas lindas! Já vou falar com vocês. Ah, e aula maravilhosa, Lê! Que bom! Deixa eu só botar aqui o que é a live de hoje e fixar esse comentário. Peraí... A pessoa não sabe... Ah, agora sim! Ah, agora sim! Pronto! Minhas lindas, tudo bem com vocês? Que bom! Tudo bem? Assisti a aula, então tá ótimo! Hoje a gente vai ter uma convidada especial, que é a Lu, aluna do Pense Leve, aluna do programa de emagrecimento Pense Leve. A Lu vai contar um pouquinho da história pra vocês, mas eu gosto muito da história dela. Ó, a Lu já tá ali, ó! Ela emagreceu 20 quilos e já havia tentado por 20 anos. Oi, minha linda, minha cunhada! Oi, minha linda! Beijo! Maravilhosa! Maravilhosa! Quem tem cunhada que ama também? Eu tenho! Minha cunhada é maravilhosa! Então, minhas amoras, a Lu vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Eu já conheço muito bem, né? Mas alguém que já tinha tentado durante 20 anos, já tinha até desistido, como ela mesma fala, ela chegou um dia que falou, aceita! Aceita que é melhor! E hoje, com o chip de magro, ela emagreceu 20 quilos e ela vai contar pra gente, tá bom? Então, deixa eu chamar já a Lu... Peraí, vamos chamar a Lu aqui... Ó, Lu! E a gente vai conversar um pouquinho, um bate-papo, porque eu sei que as amoras estão loucas pra ouvir também. Vamos só esperar a Lu conectar, tá bom? Aí, assim, ó, primeiro ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente, e depois vocês podem fazer algumas perguntas também, tá bom? Oi, minha linda! Ai, que maravilhosa ela! Tá me ouvindo, Lu? Tô te ouvindo bem, você! Também, tá perfeito! E aí, tranquila pra fazer live? Faz live todo dia? Tá super acostumada? Todo dia, Lu! Normal, né? Ai, amoras, eu sei que não é fácil, né? Mas a Lu aqui, ó, nunca fez live, viu? Mas veio aqui e falou, não, já, eu vou sim. Eu tenho que contar pras amoras, né, Lu? E aceitou, obrigada pelo convite, tá, minha linda? Obrigada! Eu sei que quem não tá acostumada não é fácil, né? Não é. Mas é um bate-papo, a gente vai só conversar, faz de conta que não tem ninguém. Ó, Lu, e já tem gente aqui te dando parabéns, viu? Ah, obrigada! Boa noite, gente, já é obrigado pelo convite. Imagina, imagina, é uma honra te ter aqui. Lu, então assim, conta um pouquinho, a gente vai só conversar, tá? Mas conta um pouquinho, como que era a Luciane com quase 100 quilos? Porque acho que nem a Luciane sabia que tava com esse peso todo, não é? Não, quando a gente conversou a primeira vez, eu achei que era menos. Achou que era menos, nem encarava mais a balança, né, Lu? Não, fazia muito tempo. Então conta pra gente um pouquinho, assim, como que era a Lu com esses quase 100 quilos? Como é que era, assim, era tudo tranquilo, era bom, não passava por nenhuma dificuldade ou não? Conta um pouquinho pra gente. Não, passava por muita dificuldade, sim. Acho que como grande parte das meninas pra escolher roupa, né? Então, ah, não pode ser esse tipo de calça jeans porque não vai ficar bom, eu vou ficar parecendo uma coxinha, né? Vou ficar cada vez maior. Aí você pega e fala assim, ah, vou comprar tal número. Não, já não era mais naquela sessão que você costumava ir, é na sessão de extra grande, né? E mesmo assim, às vezes você não acha as coisas, né? Ou se acha, você coloca no corpo e você se odeia, porque o negócio é reto. Você fica parecendo um balão, né? Não tem... A sua autoestima já não resiste mais, né? Já não tem... Você passou por isso, então, Lu, mesmo? Durante quanto tempo você passou por isso? Olha, piorou acho que nos últimos 10 anos, né? Mas eu sempre tive dificuldade de encontrar, né? O período, assim, que eu tive um peso bom, que eu fui considerada razoavelmente magra, foi bem curto, né? Então, a minha vida inteira eu tive problemas em encontrar principalmente calça jeans, que é o que eu mais adoro usar. Calça social real, que um período da minha vida eu usei, era muito difícil. Camiseta é um pouco mais fácil, né? Mas você também não consegue encontrar umas que você fique bonita, né? Ou arregada, você fica com aquele bracinho gordinho, né? Aí não gosta tanto. Vestido, dependendo do modelo, é muito difícil, né? Era muito difícil encontrar. E uma das maiores coisas mesmo, né? Até que eu ouço, assim, das amores e do mais, são as roupas, né? Porque daí é quando a pessoa se vê, né? Vai na vitrine e fala, ah, eu vou escolher essa daqui, ó. Mas aí não tem a numeração, né? Isso é uma das coisas, assim, que eu mais ouço mesmo, né? Então foram 10 ou até um pouco mais do que 10 anos nessa luta, né, Lu? Sim, foi quase 20 anos nisso. Porque eu chego nesse ponto, mas eu tava uns 15 quilos acima, então já era difícil. Sim, e aí foi aumentando, né? Até chegar... Exponencialmente. Aos quase 100 quilos, né? E, Lu, qual é a sua idade mesmo? Só conta pras meninas... 36 anos. 36 anos, tem dois filhos, não é? Porque daí o que o pessoal fala? Ah, depois dos 30 é difícil, depois que tem filho é difícil. Não, a Lu tem dois filhos de 36 anos, né, Lu? Sim. E aí eu lembro que até você falou que você chegou agora no seu peso do seu casamento, não é? É, que eu até tirei uma foto com um vestido que eu usei no civil. Na verdade, eu tô indo uns 1 ou 2 quilinhos acima, mas o vestido já cabe. Já não cabia. Eu nem tentava pôr porque vai que rasga. Então nem tentava pôr porque não ia servir, servia mesmo. E, sim, do casamento do civil, quando eu casei no civil, já estava 10 quilos acima do que teria que ser, né? Aham. Mas isso faz o quê? Faz 15 anos do seu casamento? 10. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então agora já chegou no seu peso de 10 anos atrás. Que alegria, né? Mas e, Lu, me conta. Nesses quase 20 anos de luta contra o peso, contra a balança, foi fácil? O que você já tentou? Como é que era esse período? Você emagrecia, voltava a engordar? Como é que foi? É, já tentei dieta do ovo, dieta da sopa, já tentei tomar um shake, já fui em endocrinologista, né? Pra tentar pedir ajuda e tal. E falei, olha, eu não quero medicamento. Eu quero saber o que tá acontecendo de errado porque eu não acho que eu como tanto assim, né? E eu não tô conseguindo mais perceber. E ele me deu sibutramina. E tomei. Já foi tomou? Pra mim, ela tem muitos efeitos colaterais. E eu reclamei pra ele, ó, tem muito efeito colateral. E eu não sinto diferença na quantidade de fome, né? Eu continuo tendo fome normal. Como eu sentia, ele aumentou. Os efeitos colaterais aumentaram. Aí eu peguei, acho que eu usei 2, 3 meses. Falei, não, chega, não vou tomar mais essa porcaria. E parei. E não voltei mais no endocrinologista. E nesse 3 meses, emagreceu alguma coisa ou não? Então, eu fiz academia também. Eu emagreci 5 quilos e parei. Eu cheguei num ponto que eu não ingeria carboidrato nenhum, né? Então, meu humor tava muito bom, né? Eu fazia academia e não conseguia emagrecer mais do que isso. Não ia mais. Então, Lu, remédio, academia, não ingeria carboidrato. Não. Então, efeitos colaterais do remédio, emagreceu 5 quilos e depois? Voltou a engordar esses 5 quilos? Depois eu voltei a engordar. E, por exemplo, a dieta do ovo emagrecia uns 3, 4 quilos, né? Tipo assim, desinchava, dava aquela ajeitadinha um pouco mais no corpo. E aí, voltava a engordar, né? Ia engordando. Usei a gestação pra emagrecer. Então, do meu filho eu consegui emagrecer. Então, você olha lá naquela fichinha da gestante, né? Meu peso cai, apesar dele tá crescendo. Daí, ele nasceu. Peguei. Nossa, dei uma emagrecida boa. Voltei a engordar tudo de novo. Daí, quando eu engravidei da minha filha, eu estava mais pesada do que quando eu engravidei do meu filho. Já tava em outro patamar, já. Já tava em outro patamar. E engordei no dela. O dela eu não consegui emagrecer. Eu tive vários gatilhos, vários... Hoje você vê isso, né? Na gestação. Hoje você sabe. E que me fizeram realmente comer, né? Eu comia. Comia pra caramba. E aí, chegou um dia, depois você me contou, Nalu, você chegou a desistir, né? Tipo, aceita que dói menos. Passou pela sua cabeça, né? Como é que foi isso? Por quê? Então, eu guardei durante muito tempo várias roupas de quando eu era mais magra, né? Que foi esse curto período que eu fiquei, que acho que foi de uns dois anos. E eu tinha engordado muita roupa, muita. E tava ocupando espaço. Então, passou 10, 15 anos. Falei, pra que eu vou guardar isso? Peguei, juntei tudo. E dei embora. Pra não dizer que eu dei tudo, ficou uma calça jeans, que eu amo de paixão. E três calças sociais. Aham. Falei muito bem. A boca era mais larga. Falei, quem sabe um dia. Mas todas as outras eu juntei. Dei pra uma pessoa muito querida. Ainda brinquei, porque ela é bem magrinha, né? Eu falei assim, nossa, essa roupa vai servir em mim, vai servir em você. Vai ficar um pouco mais larga. E ela não queria. Ela falou, não. Falei, não. Tá guardado faz mais de 10, 15 anos. Eu não voltei a usar. Vou voltar a usar nunca mais. Desisti. Falei, não adianta. Eu tô brigando. Realmente, eu sempre tive bastante peito. Bastante quadril. Bastante coxa. Falei, então, talvez não seja pra mim. Talvez tenha sido algo que aconteceu e nunca mais vai voltar a acontecer. Então, não. Não quero. E eu cheguei a falar pra mim várias vezes. Olha, aceita que você é gorda e você vai continuar gorda que vai doer menos. Coloque roupas que te façam sentir menos mal, né? Se maqueia pra tentar se achar um pouco mais bonita. E bola pra frente. Mas e aí? Doía menos essa decisão? Não, doía. Não doía menos. Porque por diversas vezes eu me maquiava pra ir, por exemplo, num casamento, numa festa. Eu me olhava no espelho e não gostava do que eu via. Não gostava. Então, aceita que dói menos, ele é um conforto de um auto-engano, né? Sim. É aquela vozinha assim que a gente ouve pra minimizar, mas no fundo a gente sabe que não minimiza. Não, não minimiza. Só dói. Só dói. E o pior que quando essa pessoa já está acima do peso, né, amoras? Também agora aproveitando. E ela fala, aceita que dói menos, mas a dor está ali. E ela já come por uma fome emocional. Então, quando toma essa decisão do aceita que dói menos, vai engordar mais. Porque não tratou essa fome emocional e a dorzinha continua. E aí vai continuar buscando a comida pra doer menos, de verdade. Né? E fica essa bola de merda. Tem, porque, ah, eu não vou emagrecer. Então, eu vou comer isso mesmo. Não vou emagrecer. O que adianta eu abrir mão? E não vai resolver nada. Né? Realmente vai virando uma bola de neve. Porque aí você vai se sentindo cada vez mais triste. Vai comendo cada vez mais. Mais triste. Engorda. E vai indo. Isso. Tanto que quando você tomou um basta, deu um basta, na verdade, agora, de verdade, né? Que você deu um basta e realmente vou mudar. Você achava que tava com quantos quilos mesmo, Lu? 23 a mais. Achava que estava 23 quilos a mais e deu um basta. Mas aí a Lu foi encarar a realidade e tava com quantos quilos a mais, Lu? 30. 30. Porque, olha só. Quando a Lu falou, chega, né? Aceita que eu dói menos. Eu vou ficar assim mesmo. E tudo bem. E aí quando ela viu, engordou 7 quilos, né, Lu? Sem nem perceber. Sim. E foi em pouco tempo. Porque eu tinha pesado, fazia pouco tempo no médico. Aham. E já pensou depois que passa dos 100, né? A gente não para pra pensar. E eu acredito... Tu já te imaginou quando era mais novinha lá, chegando quase 100 quilos? Não. Esse era o meu maior medo. Esse era o meu maior medo. Tanto é que quando eu pesei, eu falei, eu não acredito. Eu não acredito. Mas aí a gente já tinha confessado aí, em vez de eu desistir e comer mais ainda. Falei, beleza. É só o número. Vamos encarar e só vai demorar um pouquinho mais. Exatamente. E agora, como é a Lu depois do programa Pense Leve? O que que mudou, Lu? Ah, segundo as pessoas, magrinha. Já é chamada de magrinha. Magrinha. Aqui tá magrana. Não, calma. Ainda faltam 10 quilos. Assim, eu me sinto muito otimista. Porque eu consigo ver que realmente agora eu vou conseguir o que eu queria. Que não é uma coisa passageira. Que é uma coisa duradoura. Que é algo que realmente muda a gente de dentro pra fora. E o fato de não ser nada de obrigação, de cortar, de passar fome. Eu acho que isso ajuda muito. E assim, a Lu hoje é apertando calça, apertando shorts. Ai, que chato, né? Ai, que trabalho. É, então. A blusa que eu estou, eu comprei. Eu já tava com quase 15 quilos a menos. Então, eu já comprei menor do que eu compraria há anos. Ah? E o shorts que eu estou usando era de quando ainda servia, né? Lógico, já não servia mais. Eu precisei emagrecer 10 quilos pra caber nele. E agora ele já está bem largo. Ai, que legal. E até se vocês quiserem ver, eu não ajustei pra mostrar. Mostra, 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 mostra pra gente. Ai, meu Deus do céu. Então, no mínimo, já é um ou dois números a menos do que seria. E quantos anos tu tinha esses shorts? Esses shorts? Acho que uns 10 anos. Tá usando uns shorts que não usava há 10 anos e agora ele já tá super largo. Sim, porque acho que a última vez que eu usei foi, se eu não me engano, um pouquinho antes de ficar grávida do meu filho. Olha só. Tá todo mundo aqui dando parabéns pra ti, Lu. Todo mundo. Ai, obrigada, lindas. E, Lu, conta pras amores que eu acho que é isso que elas querem saber. Esses 20 quilos foram sofridos? Foi sofrido? Foi triste de fazer? De perder? Como é que foi? Não, não foi. Não foi sofrido, não. É assim, lógico. A primeira semana é um pouco mais difícil, né? Porque a Gia lançou um desafio. Todo o primeiro pasto, né? É. Porque, assim, a gente tinha o costume de comer chocolate todo dia à noite. Não era muito. Eram uns 4, 6 quadradinhos, mas eram todos os dias. Então, a Gia me lançou um desafio quando a gente conversou pela primeira vez. De eu tentar ficar uma semana sem. Né? E pensar todos os dias. Só mais um dia. Só mais um dia. Não pensar na semana. Né? E, assim, o primeiro dia foi esquisito. Né? Isso eu até comentei com você. Foi bem estranho. No segundo, senti aquela falta, mas nem foi grande. A partir do terceiro, foi muito tranquilo. E o combinado era depois de uma semana, eu comer novamente. E é incrível. Fiquei uma semana. Quando eu fui comer de novo, eu olhei e falei assim, sério? Eu precisava comer isso todos os dias. Não é tão gostoso. Não é tão saboroso. Né? E até chegava a enjoar. Nunca fui de comer doce, muito doce. Porque, pra mim, dói aqui. Mas o chocolate foi fantástico. E cada vez mais, se eu como, é com menos leite. Então, é cada vez mais puro. Mais cacau. Mais cacau. Cada vez mais amargo. E, pra mim, tá tranquilo. Aham. Então, assim, dizer que foi desculpido. Não. Eu como todas as vezes que tenho fome. Né? A diferença é o que eu como, a quantidade que eu como e a velocidade que eu como. Então, entrou drasticamente. E, assim, claro, a gente não vai entrar em detalhes. Mas, nessa primeira semana, né? Você fez uma ferramenta. Você tinha técnicas. Não é? Então, por isso que as amoras ainda não sabem o que é. Mas eram técnicas, né? Que iriam trabalhando na tua mente. E aí, você olhava pro chocolate e já era diferente. Não é? Era diferente. Porque era, assim, uma sensação de... Eu preciso comer? Não. Vou aguentar um dia. Mais um dia. Mais um dia. Mas, assim, eu nunca deixei tomar meu chocolate à mostra muito, né? Mas, assim, não sentia vontade. Se sentia... Aplicava as técnicas. E eu digo isso pra Jéia e ela sabe, né? A primeira sessão foi fantástica. Porque, realmente, no dia seguinte, eu acordei outra pessoa. Já acordei com uma outra forma de pensar. De, realmente, fazer boas escolhas. Então, é uma coisa que, realmente, fica gravada. Eu ainda olhei e falei assim... Não é possível. Porque, realmente, eu fui na primeira sessão não acreditando. Né? Ainda com muito tempo o meu marido... Já tentou de tudo, né? O que eu tenho pra perder? Eu já tô gorda mesmo. Tô me sentindo uma baleia. Pior do que tá, eu acho que não fica. Inutricionante. Conseguir fazer boas escolhas. E, apesar de ser o primeiro dia, ser estranho, mas não foi sofrido. Porque eu não senti aquele desespero de antes. Tipo, eu vou ficar sem chocolate? Como assim? Será que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir dormir? Eu vou morrer? Porque é, realmente, isso que a gente pensa. Isso, a gente vai morrer. Olha só! Olha só! E não foi. Foi só, tá, um dia. Né? E nessa, meu marido entrou junto e meu filho também. Né? Que a gente foi meio escondido da minha filha, que ela era pequena. E aí? Então, o marido entrou na onda. Ah, tem que entrar, né? E como é que foi? Qual foi o benefício? Bom, hoje ele está 12 quilos mais magro. 12 quilos! Nesse isolamento, em três semanas em casa, ele já conseguiu emagrecer dois. Ele estava com menos dez. Ele já conseguiu mais dois. Nossa! Que sensacional! Você tem sido exemplo para a sua família, então, Lu. Sim. Procurando fazer cada vez mais lanchinhos mais saudáveis para as crianças. Tentando adaptar ao que eles gostam. E assim, está muito certo. Muito certo. E até o que você falou antes, né, Lu? Que foi sensacional que você falou assim. Que você acordou outra pessoa, né? Mas fazendo escolhas. Não é sobre não comer. É sobre não querer comer. Exato. Eu decido. Eu não sou mais impulsionada por aquele sentimento e aquela compulsão que eu não tenho controle de dizer não. É não querer comer. Não é, Lu? Sim. É o realmente querer fazer escolhas certas. Porque eu sei no que vai dar depois. Então, eu sei que se eu comer aquele chocolate, eu posso comer devagar. Mas ele vai me trazer mais benefícios ou mais malefícios? Então, realmente pensando na recompensa tardia mesmo. Então, isso foi interessante. Logicamente, todo mundo sabe disso. E por que antes você não conseguia fazer? Porque eu tinha o chip de gorda. Porque eu brinco com você é o chip de baleinha. A Lu vai além. Ela não chama de chip de gorda. Ela chama de chip de baleinha. Ó, é ela que tá falando, tá? Não sou eu. Não, porque é aquele negócio. Eu tenho que comer... Não, e vai numa festa. Põe o pratinho assim no meio da mesa e tem mais pessoas. Você tem que comer tudo antes que os outros comam. Entendeu? Exatamente. Aham. É, e falando nisso, Lu. Como é que foi ter ido por um hotel, all inclusive, com o chip de magro? Porque sim, gente. Quem fala assim, ah, mas não dá pra viajar. Ah, porque nas férias. Ah, porque na quarentena. A Lu foi num hotel que tinha tudo e mais um pouco, né, Lu? Como é que foi? Estando com o chip de magro pela primeira vez. Então, eu até fiquei com receio. Eu vou ser bem sincera. Claro, primeira vez, né? Aí eu peguei, apliquei as técnicas antes de ir. E falei, não, vai dar tudo certo. Se controla. Você já tá num bom caminho. Você vai conseguir. E nós chegamos lá no final do dia. Então, a nossa primeira refeição foi um jantar. E eu fui lá, montei meu pratinho. Eu experimentei sobremesa. Não, experimentei. Fui lá, montei meu prato com a maior parte de salada. Peguei a proteína, escolhi qual que tinha. E peguei um rondele. Um rondele. Um, um coisinha. Exato. Um, o menor que tinha. Então, esse foi o meu carboidrato. E pensei, falei, será? Não, você vai conseguir. Fui lá, comecei pela salada. Mastiguei as 30 vezes, né? E foi pra tarde. Aprendeu de gentil. E realmente, eu comi aquele rondele devagar. Saboreei. Eu terminei o prato praticamente cheia. Mas o meu objetivo era experimentar um pouco da sobremesa. Porque era um hotel fazenda. E eu optei por... Excessão. É. Optei por sobremesas feitas lá, né? E tipo banana. Sabe aquela banana tipo um purezinho? De flambada. De flambada. Aham. E fui nessas. Peguei o meu pratinho de sobremesa. Gente, eu senti muito orgulho de mim nessas horas. E eu coloquei... Pode contar. Pode contar. O orgulho. Um pouquinho. Todas as vezes eu experimentava três. Eu punha um pouquinho. Como se fosse uma gotinha. Então, não dava nem uma colher de sopa. E eu saboreava aquilo lá. Café da manhã, almoço, jantar. Sempre assim. Lanche da tarde? Tinha. Não era sempre que a gente ia. Se ia, eu via. Tô com fome. Eu pego alguma coisa. Se não, não. No café da manhã, que eu adoro pão de queijo. Consegui equilibrar muito bem. Comer fruta. E também eu me desafiei. Eu estava 15 quilos mais magra. Falei, agora é a hora que eu vou me desafiar. E eu fiz arborismo. Consegui fazer o sorvete inteiro. Mesmo com os monitores não acreditando que eu conseguiria. Olha só! Que demais! Com 15 quilos a mais, talvez não conseguiria, né, Lu? Não iria rolar porque eu usei bastante o braço. Machuquei um pouco. Eu estava com medo. Apesar de eu saber que eu não ia cair no chão. É difícil. É difícil. Eu já fiz. É difícil. Então, eu requisitei um pouco mais do braço. Porque, para mim, era mais fácil de ter o controle do que requisitar mais da perna. Eu sei que, no momento, eu senti o corpo inteiro. Eu não sabia que eu tinha tanto músculo assim. Mas eu fiquei feliz. Porque eu falei, eu consegui. Então, com 15 quilos mais magras, eu consegui algo que eu não teria conseguido antes. Mas, assim, fui, né, eu estava me divertindo pra caramba e estava totalmente orgulhosa de mim. E peguei uma virose. Então, eu fiquei mais de um dia sem comer nada. Ai, meu Deus! Na primeira vez na minha vida, eu voltei pra casa muito feliz. Porque eu tinha me divertido. Eu tinha experimentado comidas diferentes. Eu comi frutas diferentes. Acho que é fruta do conde, que chama. Acho que é isso. Eu já ouviu falar, mas nunca comi. Eu nunca tinha comido. Aí, eu perguntei pro garçom. Ele falou, eu falei assim, então tá, eu vou experimentar. Então, eu experimentei frutas diferentes. Me diverti. Consegui me equilibrar nas refeições. E antes, eu teria voltado. Tipo, eu paguei pra comer de tudo. Não comi de tudo. Ainda passei mal. Olha, fiquei mais de um dia sem comer. Né? Queria ter uma topor pra trazer ele embora, né? Com medo de ficar. Não. Como se eu aproveitar fosse só comer até não aguentar mais. Não é? Saí de lá rolando. Rolando. E não, eu saí de lá muito feliz. Porque realmente, eu aproveitei. Pela primeira vez na minha vida, eu consegui tirar férias. Eu levei água com gás. Né? Que olha só. Eu tô com medo. Levei água com gás. Eu não precisei tomar. Porque eu tinha me enchido de comida. Não precisei. Então, pela primeira vez na minha vida, eu voltei das férias. Sem me sentir empanturrada. Eu não passei mal. Dia nenhum. Aham. Porque eu tinha com medo que era uma porquinha. Não. Normal. Então, assim, sabe? Uma sensação de vitória. A sensação de eu ter o controle de mim mesma. Isso é fantástico. Não tem preço. Ai, que lindo, Lu. Porque é isso, né? Com o chip de magro. Ah, Paty! Aham, lindona. Ó, Paty, daqui a pouco é tu que vai vir aqui falar com a gente. Te prepara. Te prepara. A Paty já emagreceu também 45 quilos, minha gente. Com o chip de magro. Né? Aguardem. Aguardem os próximos episódios. Ela nem sabe ainda, mas ela vai vir aqui falar também. A Paty é fantástica. Fantástica. Outra aluna do programa Pense Leve. Ô, Lu. Então, assim, com o chip de magro, quer dizer que não tem essa de começar uma dieta, terminar uma dieta. É o quê? É uma vida nova, então? Sim. Uma vida completamente nova. E o pessoal mistura muito, né? Dieta com regime, né? E a dieta é realmente a nossa rotina. Então, não é um regime, não é uma restrição, não. São escolhas bem feitas e realmente nutrindo o corpo, né? Então, o nosso objetivo é nutrir o corpo para ter uma saúde perfeita. E isso eu tenho sentido em todos os sentidos, né? Disposição, pele, corpo, né? Não tem como você não ver isso, né? Sim. É uma outra vida. É realmente uma outra vida. É, não vou falar porque senão eu vou ter spoiler, né? Ai, Lu. Então, assim, disposição, tanto que fez arborismo. Arborismo, né? Arborismo ou arborismo? Arborismo. Gente, agora... Arborismo. Arborismo, é. Arborismo. Coisas que antes nem imaginaria, né, Lu? Não. Porque acho que eu nem aguentaria, né? Não é nem o equipamento, você vai arrebentar o dom, mas eu acho que eu nem aguentaria. Não teria como. Que demais. As meninas, tem gente que tá perguntando em quanto tempo que você emagreceu 20 quilos. Foi em setembro que você começou o programa Pense Leve, Lu? Foi no começo de agosto. Agosto. É. Tá. Então, olha só, é uma coisa... No setembro a gente conversou em agosto. Isso, a gente teve uma conversa em agosto, você começou o programa Pense Leve em setembro. Isso. Né? Então... Foi uns oito meses, mais ou menos. E tem pessoas que daí falam... Ai, não. Oito meses. Que tanto, né? Mas minhas amoras, quantos anos vocês levaram pra ganhar esse peso? Né? Quantos anos, Lu, você levou pra ganhar esse peso, né? Foram 15. 20 anos, quase. Não é? Exatamente. E as pessoas querem mudar de um dia pro outro. E por isso. Aí busca um remédio. Busca dieta louca. Busca tudo isso que emagrece e depois volta a engordar. Emagrece e depois volta a engordar. E quando volta, volta que linda mais. E assim vai. E mesmo tendo feito isso tantas vezes e vendo que não funciona. Aí quando fala... Ai, não. É sem sofrimento? Ai, que bom. Ai, mas demora. Não é? E não é pra ser assim. Vocês preferem sofrer rigorosamente, tomar remédio, ter um monte de gente, Lu, quando você falou do remédio, um monte de amor aqui, escrever o que já tomou também e sentir um monte de efeito colateral ruim. Aí quer emagrecer super rápido na base do sofrimento, tomando remédio que vai estragar outras áreas, não é? E depois voltar a engordar tudo de novo. Não tem lógica. Então assim, com o chip de magro, né, Lu, o que a gente fala? Primeiro, a mudança interna, né? Tratar as raízes, né? Tratar tudo aquilo que fez engordar. E depois emagrecendo, tu vai acontecendo de forma natural. É ou não é, Lu? Ou eu tô mentindo? Não, é bem natural. E algo que eu falei pra Jé foi, não importa quanto tempo eu demore, eu só quero realmente emagrecer. Porque eu tava cansada realmente. Ah, emagrece em uma semana tantos quilos. Aí passa um mês, você volta a engordar? Então eu não queria mais isso. Eu queria, de fato, emagrecer e não importasse quanto tempo. Tanto é que esses 20 quilos a menos, pra mim, foi uma surpresa. Eu achei que foi rápido demais. Porque foi sem sofrer, né, Lu? Sim, eu imaginava que eu ia demorar uns dois anos pra ter os 30 quilos a menos. Então, ter passado da metade em tão pouco tempo foi uma surpresa até pra mim. Porque eu simplesmente fui fazendo, né? Fui fazendo, fui comendo quando eu só tava com fome. E, de repente, consegui emagrecer mais do que eu imaginava que eu conseguiria, né? Não quer dizer que vai ser mais fácil, porque tem épocas que estacionam o peso. Mas aí é não entrar em desespero, é normal. Aí você tem, inclusive, ferramentas pra isso dentro do Pense Leve, Lu. Sim. Né? E pronto. Não precisa entrar em desespero, né? Ou melhor, não entre em desespero. E, assim, com o programa, a gente acaba descobrindo raízes de problema que a gente nem imaginava que existia. Que realmente foi o meu caso, né? Eu descobri coisas que eu nunca imaginava que aquilo seria a raiz do meu problema. E isso não é uma coisa genérica. Não tem como eu falar, ah, o meu problema era esse, o seu é esse. Não. Cada uma de nós tem uma raiz de problema. Né? Porque cada uma de nós é única. Então, eu não posso querer me comparar com as outras meninas, porque cada uma é um ser único. Né? E isso que torna a gente tão especial, né? E que faz da gente sermos as pessoas que somos, né? Então, não adianta querer se comparar. Não adianta querer comparar a raiz do problema de um e com o outro. Cada um teve uma trajetória, cada um teve uma história. Traumas, vivências. Traumas, vivências. Cada um tem a sua alma, vivência, exato. Cada um tem a sua cultura, né? Que isso influencia muito. Então, não tem como se comparar. Nós somos únicas. É isso que importa vocês saberem. Maravilhosa. Maravilhosa. E aí, o que você falou, né, Lu? Você, com o programa, você conseguiu descobrir a raiz do problema, que você nem imaginava que teria a ver com o sobrepeso. Não é? Exato. Eu imaginava que eram outros. E os principais eu nunca imaginei que seriam. Nunca. Nem desconfiava. Nem desconfiava. E é libertador quando a gente consegue tratar isso, não é, Lu? É uma liberdade gigantesca. Você poder fazer escolhas, você não ser controlado. E assim, assim que eu comecei o programa, meu irmão foi morar fora do país. Então, ele quis fazer uma despedida com a família. E a gente foi num rodízio na Pizza Hut. Aí, lógico, apliquei as ferramentas e fui já, né, com pensamento do que eu iria fazer. Do que eu iria comer. Então, assim, eu experimentei praticamente todos os pedaços de pizzas. Mas eu não comi nenhum pedaço inteiro. Então, eu dividi meus filhos, peguei pontinha. Eu sei que no final, se eu comi dois, três pedaços, foi muito. Enquanto, numa outra oportunidade, eu teria ido com o pensamento assim, eu tô pagando por pessoa, eu vou comer até a travessa se o garçom deixar. Exatamente. Eu saí de lá satisfeita, feliz, porque eu tinha conseguido... E orgulhosa. Orgulhosa, muito orgulhosa. Porque sim, a gente... É, porque antes... A gente tem que ter orgulho nas escolhas certas e orgulho quando abre exceção de forma correta. Porque é isso. É saber dizer não. Não saber, só saber. É querer dizer não. Querer dizer sim com moderação. E emagreceu 20 quilos. É, porque eu não vou pôr tudo a perder. Eu tô indo numa pizzaria. Não é o fim do mundo. Eu vou poder comer pizza outros dias. Então, eu não preciso comer tudo. E eu não queria pôr a perder, porque eu já tinha emagrecido. Acho que... Se eu não me engano, tinha sido na segunda ou terceira semana que eu tinha emagrecido bastante. Eu tinha emagrecido acho que 2,5 quilos de cara. Eu falei assim, gente. Se eu emagreci 2,5 quilos do quê? Vou perder isso na pizzaria? Não. Não quero isso. Eu quero continuar tendo o resultado que eu tô tendo. Então, realmente, focar na minha recompensa tardia. Recompensa tardia. Exatamente. Que legal. E assim, e aí você ficou... Ai, tadinha de mim, porque eu não comia até a travessa. Não fui lá na cozinha comer, raspar a travessa. Ficou assim, tadinha, arrependida, porque não comeu demais? Pelo contrário. Eu pensei, meu, você roda. Você conseguiu. Você venceu a pizza. Então, assim, amoras, mostrar que não importa a idade, não importa se já tem filho, não importa se passou a virada do ano, se estava em férias, em quarentena, ou foi num hotel que estava tudo incluído. A Lu passou por tudo isso e emagreceu 20 quilos. Sem sofrimento. Sim. Né, Lu? E pra sempre, né? Pra sempre. Pra sempre, porque agora eu sei o que fazer, o que ocasionou isso. E a gente vai mudando muito a nossa mentalidade. Não posso dizer que eu estou 100%. Não, né? Não tô. Não, porque a gente sempre pode melhorar, né? Pode. Tá sempre todo mundo melhorando, né? Mas, assim, se comparar a Luciane de hoje com a Luciane de setembro, gente, é uma evolução tremenda, né? É o chip praticamente instalado mesmo. E você mesmo observa todas essas mudanças. Com as aulas, com o andar da carruagem, você vai vendo como você era no começo do programa, no meio e no final. E, assim, você se surpreende. Porque a gente não tem noção do nosso potencial. A gente não tem noção do quanto a gente pode progredir, né? E a Jéssica ajuda demais nisso. A Jéssica, a gente brinca que ela é a nossa anjinha da guarda. Ela não é só a nossa professora, a nossa coach. Ela é a nossa anjinha da guarda. Linda, linda. Que amor. Mas também vocês me dão tanto orgulho. E, Lu, me diz uma coisa. Tu gostaria de ter descoberto o programa Pense Leve há 15, 20 anos atrás? Com certeza. Teria mudado muita coisa, será? Com certeza mudaria muita coisa. Eu não chegaria no peso que eu cheguei. Eu acho que eu não teria tanta frustração quanto eu tive. Provavelmente eu teria muito mais fotos, né? Do que eu tenho hoje de mim, com os meus filhos ou só de mim. Eu acho que muita coisa teria... Acho não. Tenho certeza que muita coisa teria sido diferente. Mas que bom poder sempre recomeçar, né? Sim. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Se for preciso recomeçar, recomece. Caiu? Não fica no chão, não. Levanta. Não importa quantas a gente cai. Isso eu já falo muito. O que importa é quantas vezes a gente levanta. E a gente é brasileiro, né? Brasileiro não desiste nunca, então... Até quem falou que tinha desistido, até quem deu todas as roupas que estavam guardadas por 15 anos, que falou que ia desistir, não desistiu. Não desistiu. Não é mesmo? Ainda bem, né? Ainda bem. Agora tá aí maravilhosa, emagreceu 20 quilos. O marido emagreceu 12. Os filhos, com certeza, estão também mais saudáveis, né, Lu? Porque vocês são exemplos, né? Acaba que se... Eu sei que você já cuidava bastante da alimentação dos filhos, mas, querendo ou não, uma hora eles se espelham nos pais, não é? Exato. O meu filho, por exemplo, ele não quer arroz em todas as refeições. Então, ele trocou por alguns legumes que ele prefere um pouco mais do que outros. Ele falou que não quer arroz. Eu quero, por exemplo, o que você tá comendo. E os dois, a gente sabe que criança é difícil comer verdura, né? E os dois aceitam, pelo menos, uns pedacinhos de alface no prato. Melhor do que nada. Ótimo. Melhor do que nada. Você vai aos pinafre. Maravilhoso. Trópolis, pepino, tomate. Então, dá isso no prato. E, Lu, você falou uma coisa que agora eu lembrei também, que a Lu falou que ela não batia foto quando ela tava lá com quase 100 quilos, né? E até quando ela começou o programa Pense Leve, eu falei assim, Lu, posta ali, porque a gente tem um local de alunas, né? Pra postar as fotos. Posta a tua foto. Ela falou, Gé, eu não tenho. E, realmente, ela não tinha. Aí, um belo dia, ela assim, Gé, achei um vídeo que eu tava na praia. Eu tirei um print, dei um pause. Pega aqui a tua foto. E maravilhosa a diferença. Então, quem quer foto da Lu, tá lá nas aulas da Semana do Emagrecimento Definitivo. Essa foto foi terrível. Foi um vídeo da primeira vez que minha filha entrou no mar. Eu odiei aquele vídeo que meu marido fez. Ele me explicou até a recordação que ele fez comigo, parecendo uma baleia. Aí, achou a Ângela e mandou o print pra gente. Aí, ela fez o print e mandou a foto. De biquíni. Né? Pra calar mesmo. É muito amor, né, Lu? Muito amor. Então, a foto dela, minhas amoras, vão lá na aula da Semana do Emagrecimento Definitivo. Que tá lá, maravilhosa. Tá, sim, aquele print. Mas, é bom ver pra se encher de orgulho, Lu. Ver como você estava e ano passado. Final do ano passado. Né? E agora, então, pouco tempo, com 20 quilos a menos. Uma cinturinha. O short largo. Tendo que apertar tudo. Ah, essa mulher tá... Tá que a gente não aguenta. Vou ficar um nojo. Vou ficar um nojo. Já tá. Não, assim, eu tinha muita vergonha de mostrar aquela foto. Né? Tinha. Mas, eu vou ser bem sincera que, ultimamente, eu não ando tendo vergonha, não. Eu ando me orgulhando. Orgulho. Porque eu consegui sair do fundo do poço, né? E me reerguer. Quando eu achava que não ia ter mais como. Então, foi uma mudança fantástica. Ó, até a minha dança já não serve mais. Eu tenho que trocar de dedo. Eu virei nojo de novo. Porque tá caindo. Ai, que lindo, Lu. Até me emociono. Tem que me controlar. Que lindo. Que lindo. Porque se não fosse você, né? Porque se não fosse você, a gente não teria como conseguir atingir o nosso objetivo, né? Você se dispor, você sempre estar disponível, né? Você sempre dar 110, 200% de você. O seu comprometimento com a gente faz a gente se comprometer. Porque isso é fato, meninas. A gente tem que se comprometer, né? Porque a Gela passa todas as ferramentas. Ela nos acompanha. Mas a gente precisa estar disposta a realmente mudar. E a querer aprender e querer mudar. Porque 90% depende da gente. Se você... É, eu falo, né? 50% o meu trabalho, 50% de vocês. Mas se vocês não fizerem o 100% de vocês, de nada adianta. De nada adianta. Mas o 100%, né, Lu? Eu gosto de deixar bem claro. O 100% de vocês... Por acaso eu fico falando. O que que tá comendo? Tá comendo demais? Tá fazendo academia? Não. Eu falo o quê? Tá fazendo as ferramentas? Tá aplicando as ferramentas? É mentalidade, minhas amoras. É mentalidade. Exato. Não é? Então é essa a parte de vocês. É querer encarar os seus sabotadores. Né? É ver, fazer as ferramentas. Colocar em prática. Aprender. Isso que a Lu falou, né? Querer aprender. Né? Porque é algo diferente de tudo que vocês já tentaram. Tudo, né? Totalmente. Não é remédio, não é? Totalmente diferente. Então é aprender. Aprender a instalar o chip de magro. Não é? Mas se você estiver disposta a aprender, eu estou disposta a ensinar. Não é? Então assim, a Lu tá aqui. Eu amo a tua história, Lu. Eu amo a tua história. Porque realmente, eu lembro o que tu falou, né? Eu desisti. Eu já tinha desistido. Emagrecimento não era pra mim. Aceita que eu dói menos. Isso é muito triste, né? Doar roupas que estavam guardadas há 15 anos. Então por 15 anos você teve esperança. 15 anos você lutou. Fez dieta. Tomou remédio. Fazia tudo. E aí chegou um dia e falou, chega. Eu não aguento mais. E desistiu. Não é? Então... Mas você se deu mais uma nova chance. Você aproveitou essa oportunidade. Você também confiou no meu trabalho, né, Lu? Então também te agradeço. E se dedicou. Se dedicou. Se dedicou. E assim, tá aí. Com esse resultado maravilhoso. Hoje, tantas meninas aqui falaram, né? Lu, que inspiração. Ai, que lindo. Que história linda. Então assim, você se imaginava que um dia seria inspiração pra alguém, Lu? Nunca. Eu imaginava que eu seria aquela que ninguém quer ser. Não. Não. Pelo contrário agora. Pelo contrário, né, Lu? Então... Obrigada. Obrigada por contar a tua história. Obrigada por compartilhar com a gente. A Lu é... Assim, tá no meu coração. Não só a Lu, né? No programa Pense Leve, a gente tem uma interação muito forte, né? Então assim, as alunas acabam que... Eu não posso dizer que eu chamo de filha, porque senão eu vou parecer que eu sou muito velha, né? Irmã. A gente é uma família. É uma família. É, exatamente. É a família Pense Leve. Então, alguém tem mais alguma pergunta pra Lu? A gente tem 10 minutos de live, né? Nossa, o povo passa rápido, né? Então a gente tem mais 10 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, né? A Lu maravilhosa está aqui pra responder. Ai, tá todo mundo só dizendo que tu é maravilhosa. Só isso. Obrigada, lindas. Ó, se alguém tiver alguma pergunta... Quer falar mais alguma coisa, Lu? Nossa, e agora, hein? Assim, né? Assim, pá. Ai, meninas. O que eu poderia falar pra inspirar vocês? Já inspirou bastante, né? Curiosidade que vocês têm. Não sei. Já inspirou bastante. Eu só sei que assim, muda a mentalidade, gente. Vocês podem ficar tranquilas. Vocês vão passar em corredor com um monte de tentação e não vão nem ligar praquilo lá. Ah, é verdade. Tu falou isso esses dias pra gente, né? Ir no mercado e não ter vontade de comprar as besteiras, né? Não, sabe o que eu tenho vontade de comprar? Ervilha congelada. Fruta diferente. Sessão de frutas. Então eu vou... Eu vejo um nome esquisito. Isso é uma fruta? Não. Tá aqui que eu vou levar pra experimentar. Que demais. E realmente, comprar, assim, coisas mais saudáveis. Não ter vontade de comer biscoito recheado. Não ter vontade de comer doritos, né? Que às vezes a gente pede, né? Outro dia eu comi... Não vi graça nenhuma. Uma coisa assim que quando você é criança, você fala Ah, não vejo a hora de ter um pouquinho mais de condições e comprar? Você não sente vontade nenhuma. Eu passo perto de chocolate, que antes era minha tentação. Eu saia escolhendo sabores diferentes. Eu olho e falo... Ah, eu acho que eu não vou levar, não. Eu não vou comer. Vai ficar lá? Vai estragar? Nossa. Então é isso, minhas amoras? Eu comi panetone no final do ano. Ah! Eu comia. Que eu adoro comer panetone com manteiga. Eu comia quase inteiro. Então eu comi duas fatias. Foi muito. E olha que eu ganhei muito panetone. Não comi. Você não quis comer? Não quis. Não quis. Ok. Ai, meu Deus do céu. Olha, minhas amoras, é isso que eu falo. Não é sobre não poder comer. É sobre não querer comer. E é isso que a Lu aprendeu no programa Pense Leve, né, Lu? Instalando o chip de magro. É não querer comer. Por isso que eu falo. O emagrecimento não é pra ser sofrido. É você ter em casa, na mesa do café e falar assim, ó. Eu não quero. Pronto. Pronto. Não é? É. Exatamente. A Mirna, né, falou da dificuldade em saber a raiz do problema. Mirna, é que na verdade tem um teste que a gente faz, né, no programa. Então é através desse teste. Então são várias perguntas que realmente vai analisar o nosso perfil. E é através disso que a gente descobriu a raiz dos nossos problemas. Porque se realmente fosse pra eu identificar, seriam outros. Eu nunca imaginava que aqueles eram os principais. Então foi pela ferramenta que a gente identificou, tá? Exatamente. Eu vou explicar mais sobre isso na aula de amanhã. Na aula de amanhã. Porque a gente tem, no programa Pense Leve, tem um software, né, Lu? Que a gente diagnostica os sabotadores, o que que impediu o emagrecimento até hoje. E bate batata, né, Lu? Que até no início que tu lê, tu fala, meu Deus, sério? Aí vai lendo, vai lendo, tu fala... E aí a gente tem ferramentas pra tratar isso. Que é o que eu falo, né? Descobrir e tratar a raiz do problema. E aí o emagrecimento ocorre de forma natural. Exatamente. A Serena perguntando às minhas amigas o que falaram. Principalmente aquelas que se dizem amigas. Boa! Essas que se dizem amigas nem perceberam os 20 quilos a menos. Ah, nem notou! Nem notou, claro que não. Não perceberam. Mas, assim, eu não ligo, sabe? Eu ligo porque o que importa é eu estar feliz comigo. Então, o meu emagrecimento não foi pelo meu marido, né? Tipo, ah, porque ele queria que eu emagrecesse. Não, foi pra mim. Pra eu me sentir bem. Pra eu ter uma saúde melhor. Então, não foi pra agradar ninguém. Não foi pra tentar ser mesmo, nada. Foi pra mim. Tanto é que o meu peso não é olhando pra nenhuma famosa. É um peso que eu não sei que eu posso enxergar. Então, é da minha melhor versão. Não é olhando pra Gé. Ah, eu quero ter o peso da Gé. Não, ela tem uma estrutura diferente da minha. Ela tem uma genética diferente da minha. Então, isso vai ser respeitando a minha genética. Daí, às vezes, alguém pergunta. Ah, mas você não vai ficar magra demais? Não. Eu não vou ficar parecendo um cadáver. Não se preocupe. Eu vou ter bastante carlinha ainda. Mas é um peso que é confortável pra mim. E que eu sei que eu posso chegar nele com saúde. Tanto pra... Ah, ó, meninas. Emagrecimento mais lento, né? Pra quem acha que oito meses é bastante. Sabe qual que é a vantagem? A gente não fica parecendo doente. A pele não fica caindo. Flácida. Não fica flácida. Porque aí você vai aprender a gostar de exercício. E vai se exercitar um pouquinho. E você não vai escolher a atividade que você quiser. Eu, por exemplo, não gosto de levantar peso. Então, eu faço pilates ou barrifite. Que é muito parecido. E você vai fortalecendo tudo. Então, é aquela vantagem de emagrecer lentamente. Ninguém vai olhar pra você e vai falar. Nossa, tá com cara de doente. Pelo contrário. E esses dias a Lu mandou no grupo a foto com o mesmo biquíni da Kelly dos 20 quilos a mais, né? E toda durinha. Tudo no lugar com 20 quilos a menos. 20 quilos a menos. Tudo no lugar. Tudo bonitinho, maravilhoso ali. Corpão. Exatamente. Falou tudo. E, Pathy, a Ana falou agora assim. Agora você tem amiga de verdade. A Ana do programa. Agora você tem amiga de verdade. Exatamente. É aí que a gente descreve. Lá no programa. Isso mesmo. E apesar de duas gestações, né? Eu percebo que a minha barriga mesmo não criou aquela pelanquinha, né? Que se fosse qualquer outro emagrecimento, criaria. Então, foi algo bem igual, né? Então, o corpo inteiro foi emagrecendo aos poucos. E o mais legal é o sofrimento. Então, eu não entrei em desespero. Então, não foi aquilo lá. Ah, eu vou me restringir durante uma semana e depois eu vou comer aquilo lá como se eu não pudesse nunca mais. Não. Então, você come. Eu gosto de fazer o jejum, né? E eu percebo que ao fazer o jejum, pelo contrário, né? Lógico, atrelando as ferramentas, você vai conseguindo adequar isso melhor. Então, quando chega na hora do almoço, por exemplo, eu não saio querendo comer um monte, como acontecia antes. Não, eu como um monte. Ah, eu aprendi. Não tem mais aquela necessidade, né? Então, assim, é o que eu gosto de falar. Né? Que eu já falei pra Jé. Que só passando pelo programa pra gente entender. Né? Entender o quanto realmente trata a raiz e o quanto realmente a gente troca o nosso chip de gordo pelo chip de magro. Porque é uma mudança fantástica. Ai, que bom, Lu. Que bom. É isso que você falou, né? Eu acho que antes vocês não têm essa dimensão, né? Não conseguem entender o que vai acontecer, né? Porque é algo novo, né? Como assim? Não tem dieta? Não tem remédio? Teve uma mora que perguntou, Jé, no programa Pense Leve tem remédio? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Não. Muita água. O remédio é muita água. Então, que bom, Lu. Que bom. Então, assim, a gente já vai ter que começar a se despedir, porque senão dá uma hora e o Instagram, puff, ele derruba. Ele não dá nem tempo de a gente se despedir. Então, assim, eu vi que muitas amoras deram todos os parabéns pra ti, falaram que tu é uma inspiração. Não. Tô vendo várias alunas do programa Pense Leve aqui também, acompanhando. As meninas falaram que queriam entrar. Arrasaram, arrasaram. Vou querer trazer mais. Então, minhas alunas maravilhosas, se preparem. Se preparem que eu vou trazer mais. Porque eu vi também aqui que teve uma mora que falou assim, quem tem mais de 40? Eu tenho aluna no programa com mais de 40, com mais de 50. Né, Lu? Todas as idades estão arrasando. E são muito... Ó, inspiram pra caramba. Exatamente. Não tem idade, não tem tempo, não tem nada. Não tem nada que impeça você de instalar o chip de magro. Não é? Só no chip de gordura. Então, Lu, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Arrasou. Você deu uma aula pra gente. Serviu de muita inspiração. Quem quer ver a foto maravilhosa da Lu, tá lá nas aulas, tá lá na aula da Semana do Emagrecimento. Então, vai assistir. E não percam a aula de amanhã, amoras. A aula de amanhã vai ser muito especial. Eu vou falar os seis passos que vocês devem percorrer para instalar o chip de magro, assim como a Lu fez. Né, Lu? Sim, eu não tô perdendo live nenhuma e aula nenhuma. Ai, ela tá arrasa. Vocês, vocês são meus orgulhos mesmo. É muito aberto. Então tá bom. Muito. Amoras, vamos tirar print, né, junto com a Lu. Vamos dar um sorriso, Lu, pra elas tirarem um print? Vamos lá, prepara o print aí, ó. Parece duas bobinhas, né? Tirar um print, postem nos seus stories, né, pra as meninas virem ver essa história linda da Lu, né, pra inspirar todo mundo.